Temos a função f de x, que é igual a x mais 2 ao quadrado, mais 1, e restringimos o domínio a x maior ou igual a menos 2. Foi assim que definimos a função. Agora queremos determinar a sua inversa. Vou deixar-vos a pensar sobre o motivo porque tivemos de restringir o domínio da função ao intervalo x maior ou igual a menos 2. Por que é que seria impossível determinar a inversa se considerássemos a parábola completa? Futuramente, talvez faça um vídeo acerca disso. Mas agora vamos determinar a função inversa. Como dissemos no primeiro vídeo, na introdução às funções inversas, queremos encontrar uma correspondência. Se disséssemos que y era igual a x mais 2 ao quadrado mais 1, esta é a função. Se introduzirmos x, obtemos y. Agora queremos fazer ao contrário. Queremos pegar num y e fazê-lo corresponder a um x. Para isso, resolvemos em ordem a x, para ficarmos com x em função de y. Vamos fazer isso passo a passo. A primeira coisa a fazer é subtrair 1 a ambos os lados da equação. y menos 1 é igual a x mais 2 ao quadrado. Para resolver isto, temos de calcular a raiz quadrada. Este é o procedimento mais correto. Mas é importante perceber se vamos usar a raiz quadrada com sinal de mais ou com sinal de menos neste passo. Restringimos o domínio a x maior ou igual a menos 2. Este valor aqui, x mais 2, se x é sempre maior ou igual a menos 2, isto será sempre maior ou igual a zero. Portanto, esta expressão é não negativa. Temos um número positivo, ou zero, elevado ao quadrado. Portanto, se quisermos chegar a x mais 2, no domínio adequado, temos de usar a raiz quadrada com sinal de mais. No próximo vídeo, ou no seguinte, vamos ver um exemplo em que será necessário usar a raiz quadrada com sinal de menos. Usamos, então, a raiz quadrada com sinal de mais. Ou seja, a função raiz quadrada. Para isso, usamos apenas o sinal de raiz quadrada de ambos os lados. E dá raiz quadrada de y menos 1 é igual a x mais 2. Há uma coisa que não nos podemos esquecer. Desde o início, x está limitado. x tem de ser maior ou igual a menos 2. Mas que restrição podemos impor sobre y? Qual vai ser o intervalo de y? Se olharmos aqui para o gráfico, x é maior ou igual a menos 2. Mas qual é o intervalo de valores para y? Se olharmos para o gráfico, y vai ser sempre maior ou igual a 1. Isso advém do facto de este termo ser sempre maior ou igual a zero. Por isso, o valor mínimo que esta função pode assumir é 1. Então, podemos dizer, para x maior ou igual a menos 2, e podemos ainda acrescentar que y será sempre maior ou igual a 1. y será sempre maior ou igual a 1. A função será sempre maior ou igual a isto, 1. Quero escrever isto desde já, porque mais adiante vamos trocar os x e os y. Então, deixemos isto assim. Aqui ainda não resolvemos em ordem as x, mas podemos escrever, para y maior ou igual a 1, este será o domínio da função inversa, por assim dizer. Aqui podemos voltar a escrever, para y maior ou igual a 1, esta restrição para y vai ser mais importante, uma vez que aqui o domínio é x. Mas, para a inversa, o domínio já serão os valores de y. Vejamos. Temos raiz quadrada de y menos 1 é igual a x mais 2. Subtraímos 2 a ambos os lados e fica raiz quadrada de y menos 1 menos 2 é igual a x, para y maior ou igual a 1. Já determinamos x em função de y. Ou também podemos dizer, vou escrever de outra forma, podemos dizer x é igual a, estou só a inverter a ordem, x é igual a raiz quadrada de y menos 1 menos 2, para y maior ou igual a 1. Como veem, na forma como representámos agora, y é o valor de entrada da função que será agora a inversa desta função. E neste momento, x passou a ser o valor de saída, a imagem. Então, podemos reescrever assim, f inversa de y, é isso que x é, é igual a raiz quadrada de y menos 1, menos 2, para y maior ou igual a 1. E esta é a função inversa. Podíamos dizer que esta é a resposta, mas muitas vezes exigem-nos a resposta em função de x. E como já sabemos, podemos chamar o que quisermos aqui a esta variável. Se pusermos um a, determinamos f inversa de a, e isto passa a ser a raiz quadrada de a menos 1, menos 2, assumindo que a é maior ou igual a 1. Mas também podemos pôr um x aqui, podemos substituir y por x, basta mudar os nomes. Podemos substituir y por x. E, nesse caso, ficamos com, vou puxar isto um pouco mais para baixo, ficamos com f inverso de x, vou destacar o x, só para não nos esquecermos de que trocámos o y por x. Bem, na verdade, podemos dar-lhe o nome que quisermos. É igual a raiz quadrada de x menos 1, de x menos 1, menos 2, para, também temos que trocar o nome deste, para x maior ou igual a 1. E agora já temos a função inversa em ordem a x. Se quisermos representá-la graficamente, vamos tentar fazer isso. O mais fácil, talvez seja marcar alguns pontos aqui. O valor mais baixo que x pode assumir é 1. Se pusermos 1 aqui, obtemos 0 aqui. Portanto, o ponto 1 menos 2 pertence ao gráfico da função inversa. 1 menos 2 é aqui. Se formos até ao 2, vejamos, 2 menos 1 é 1. A raiz quadrada de 1 é 1. Menos 2 dá menos 1. O ponto 2 menos 1 é aqui. Vejamos, se formos até ao 5, estou a tentar obter quadrados perfeitos. 5 menos 1 é 4. Menos 2, o ponto 5, 2 é... Esperem lá. 5 menos 1 é 4. A raiz quadrada de 4 é 2. Menos 2 é 0. O ponto 5, 0 é aqui. Assim, o gráfico da inversa só está definida para x maior ou igual a 1. E será qualquer coisa deste género? Será mais ou menos assim. Comecei bem, mas depois estraguei logo tudo. Será mais ou menos assim. E, tal como vimos no primeiro vídeo, na introdução às funções inversas, estes gráficos são imagens em espelho relativamente à reta y igual a x. Vou representar graficamente y igual a x. y igual a x é esta reta. Reparem, os gráficos estão refletidos relativamente a esta reta. Aqui, representamos o valor 0 para 5. Se x for 0, isso corresponde a 5. Aqui, é ao contrário. Fazemos corresponder 5 ao valor 0. Por isso é que estes gráficos são reflexo um do outro. Basicamente, trocamos o x com o y.